Fala meu povo, bem-vindos! Mais um vídeo aqui do nosso canal, mais um vídeo comentando a Fazenda 14. Seguinte, temos uma roça formada, Deolane, Shai e Thomas, são aí os três roceiros que estão na quinta roça dessa temporada, depois que o Lucas Santos venceu a prova ali do fazendeiro de perguntas e respostas, certo? A nossa enquete aqui do canal, gente, nesse momento, olha isso daqui, estamos com mais de 13 mil votos únicos em uma hora que a gente montou a nossa enquete e tá desse jeito, ó, Shai tá com 66% dos votos pra ficar, Deolane 24% e o Thomas apenas 10%. Portanto, segundo a nossa enquete aqui no canal, nesse momento, quem tá saindo é o Thomas, mas a gente sempre traz, né, aqui durante todo o dia, até na hora da eliminação, à noite, as parciais aqui das enquetes ao longo aqui da nossa programação, beleza? Só que, outra coisa também, né, o Thomas provavelmente vai ser o eliminado, né, por dois motivos, né, três motivos, na verdade. Ele já tá ali há muito tempo, né, desde a eliminação da semana passada da Tati Zaki, ele tá batendo na tecla de que ele não tem mais forças, de que ele não quer continuar lá dentro, aquela coisa toda. Na hora do programa, na hora de defender a permanência dele, ele não defendeu a permanência dele, ele só falou que tava confuso, com saudades da família, da Tati Zaki e tudo mais, né, então ele não pediu o voto. E a equipe dele, né, terceiro motivo, a própria equipe do Thomas, assim que foi, né, oficializada ali a roça, soltou esse comunicado que eu vou ler pra vocês aqui agora. Olha só o comunicado da equipe do Thomas. Ó, Thomas está na roça e, diante de tudo o que vem acontecendo, nós da equipe família decidimos optar por não fazer multirão ou alguma campanha para ele permanecer em a Fazenda 14. Ó, então, né, já estão jogando a toalha, né? Ele claramente não está bem psicologicamente e, pensando na sua saúde mental, esse é o nosso posicionamento. Espero que todos os fãs e simpatizantes respeitem e sigam essa decisão que não vem só da equipe, como do próprio, né? O Thomas não aguenta mais ficar no reality e precisa da nossa ajuda, uma vez que o mesmo não toca o sino, pois envolve questões contratuais. Óbvio, né? Questões contratuais, né? Quebra de contrato, né? Que corresponde em devolver, né, o cachê, pagar uma multa, talvez, né? Mas se a saúde mental é tão importante assim, bate o sino e abre mão do cachê, né? Gente, eu vou falar a verdade, né? Porque o Thomas está ali falando um tempão, né, de que vai sair do programa, mas se realmente ele estivesse tão, 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 assim, nesse extremo, vai lá e pede pra sair, vai quebrar um contrato, vai quebrar um contrato, vai perder talvez o dinheiro, talvez perca, né? Mas, ó, o Thomas não aguenta mais ficar no reality e precisa da nossa ajuda, uma vez que o mesmo não toca o sino, né? Pois envolve questões contratuais. A saúde mental vale muito mais que o jogo. Pensem nessa frase, caso cogitem votar. Como o próprio disse, meu medo é não sair. Perdi a vontade de jogar, perdi a essência do jogo, perdi tudo. Então tá aí a equipe do Thomas aí pedindo pra galera não votar nele, certo? Então acredito que por isso vai ser o Thomas aí o eliminado, né? Não só por isso também, né? A divisão ali dos votos entre o lado B, né? O Xai e o Thomas. Acho que o Thomas seria a ponta fraca, tá? Agora imagina que sensacional seria se essa roça saísse a Deolane, hein? Numa roça contra o Xai, né? Que é o cara que a Deolândia, né? A Deolane junto com as meninas ali dela, né? A Bia, a Morango, a Pétala estão acusando o Xai de tantas coisas. Imagina se o Xai volta e a Deolane sai. Eu acho que seria maravilhoso, mas não vai ser isso que vai acontecer porque o Thomas tá aí jogando a toalha, certo? Quero saber a sua opinião. Deixa aí embaixo nos comentários. Se inscreva no canal, lembrando que aqui tem vídeo a todo momento comentando sobre a fazenda. Tchau!